Desafio do like de hoje é você clicar aqui, ó, clica aqui no like, depois você clica no comentário e comenta qual a sua comida favorita. Qual é a sua comida favorita? Eu acho que a minha comida favorita é estrogonofe, talvez, mentira, picanha, carne, eu amo churrasco, carne, qualquer coisa do tipo. E a sua comida favorita? Comenta aí, deixa o like e comenta. Tio Carlos, eu gosto de picanha, tio Carlos, eu gosto de sushi, tio Carlos, eu gosto de beterraba, tio Carlos, eu gosto de cuscuz. Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho uma coisa importante pra falar pra vocês que a gente vai mudar os horários do vídeo. A partir de agora vão ser dois vídeos por dia. Ó! Dos underline rosa underline FC mandou um real e noventa centavos no superchat. Obrigado pelos 1,90 aí dos rosa FC, inclusive hoje é especial Leozinho e Emily Vick, tá? Mas como eu estava dizendo, a gente vai mudar, vão ser dois vídeos por dia no canal. O primeiro vai ser postado às 10 horas da manhã e o segundo vídeo às 5 horas da tarde, fechou? Um vídeo 10 horas da manhã, o outro vídeo 5 horas da tarde e a live 8 horas da noite, que a gente também vai mudar o horário, mas a gente conversa disso depois. Hoje estamos no canal do Leozinho pra assistir um especial de melhores vídeos do Leozinho e da Emily. Quem gosta do Leozinho e da Emily Vick já chega deixando o like. Vamos ver quais são os melhores vídeos de Leozinho. E esse foi o dia que eu quase terminei com minha namorada. Lá estava eu indo fazer um vídeo de um dia sendo ignorante com minha namorada. Até que na primeira cena... É, foi onde tudo começou. Eu até tentei falar com ela, mas não adiantou. Fui afogando minhas mágoas, realmente eu não sabia o que fazer. Até que eu tive uma ideia. Decidi sair correndo umas pressas pra fazer uma surpresa pra ela. E pra mim não ter nenhum gasto com a surpresa, eu vou abrir o aflito, selecionar o jogo cash pra multiplicar meu dinheiro. Porque presente pra namorada é caro, Leozinho. Selecionou o Leozinho, metendo um ad de cassino aqui na minha cara. Olha só o Leozinho meteu um ad de cassino na nossa cara, chat. Toma ad de cassino. Esperar o foguete subir e assim lucrar uma renda. Bom, chegou o pedido e é a hora da surpresa. Espero que ela goste. Olha lá, reconquistou ela com pizza. Alguns minutos depois, os pais dela chegaram e brigaram comigo. Isso não é brincadeira que se faça. É, acho que acabou. Tomou bronca. Gostei, os pais dela foi brigar com o Leozinho por ter ignorado ela. Muito bom. Quando sua namorada é grudenta. Quando sua namorada é grudenta. Muito bom. Tomamos música na cara. Ai. Era só pular. Amor, tô indo ali com meus amigos. Claro, amor, pode ir. Quando eu vou no meu grupinho, depois de ficar de casal. Chegando no meu grupinho. Amor, se divertir. Vai chegar no casal. Eu vou ficar aqui te esperando. Vai, seus amigos ali. Olha lá, irmãs. Então, vamos embora. Amor, vou lhe dar o mergulho. Não tá esquecendo nada não, Leonardo? Esqueci o quê, amor? Foi isso aqui primeiro. Agora é isso daqui. Como a gente tá na praia? Isso daqui aqui. É ciumenta. Pode ir lá dar o mergulho. Vai lá, vai lá, bobo. Que gracinha. Testando os brinquedos do Hopi Hari com minha namorada. O primeiro se chamava Trem Bala. E pra mim foi bem tranquilo. Nossa. Desmaiamos. No próximo, fomos em um pouco mais hardcore. Então, let's go. Tô feliz demais. Esse brinquedo é legal. Tô feliz demais. Sem reação. Dois segundos depois, eu tava sofrendo no brinquedo. No terceiro brinquedo, fomos ao Rio Bravo. Só não entendi porque o Rio não tinha dentro. Fizemos o desafio de ver quem não ia se molhar. E... Sim, ficamos encharcados. Do nada, eu olhei pro céu e vi uma nave espacial. O que é aquilo? Realmente parecia uma nave espacial. Por último, fomos à montanha russa. Preparado? Não. Nem começamos a decolar e ela já começou a gritar. Chegou o momento, galera. Chegou. Quando o namorado leva tudo na malícia. Amor, põe o saco pra fora. Meu Deus, não. Não. Leozinho. Leozinho, por favor. Não faz. Põe o saco pra fora. Amor, eu tô pronta. Que horas você vai vir pegar? Amor, eu tava pensando aqui. Que tal a gente vender picolé na verdade? Amor, o Mário não vai vir. Olha só. Dos underline rosa underline fc, eu mandou 4 reais e 90 centavos no superchat. Ô, dos rosa fc, muito obrigado pelos... Meu Deus, dos rosa fc, que isso? Dos underline rosa underline fc, você mandou 1 real e 90 centavos no superchat. Dos rosa fc, muito obrigado por todos os superchats. Mas eu te recomendo colocar uma mensagem, meu amor. Você tá mandando superchat sem mensagem nenhuma. Você só tá mandando dinheiro pra mim aí que não tem o que eu fazer nesse momento. Foi uma mensagem que eu vou ler sua mensagem. Quer dizer, o negocinho vai ler sua mensagem e eu vou ver. Porque você só ficar mandando mensagem à toa. Mas pode mandar. Pode mandar chat. Quem quiser dar supermembro aí, se inscrever, mandar dinheiro pra gente. Pode mandar que a gente tá aceitando. Viu? Pode ficar mandando. Não vem mais aqui hoje, não. Ei, Mário. Vamos, calma aí. Amor, o Mário não vai vir mais aqui hoje, não. Ei, Mário. Não. Pera aí. Calma lá. Ela é... Ei, ei. Ele mesmo se tocou. Não, pera aí. Pera. Amor, vamos jogar a bola. Você não vai. Vou sim. Não vai. Já tô indo. Vai lá, amor. Mete dor neles. Oi? Não, amor. Sério, pode ir. Tô achando que vai chover. Vai. Minha perna começou a doer, amor. Quando você chega assim. Não, mas... Pera aí. Você viu minha perna? Ai, ai, diabo. Bom... O quê? Minha perna começou a doer, amor. Quando você chega assim. Não, mas... Pera aí. Você viu minha perna? Ué, uai. Eu sei o que é isso. Ele tá voando. Uai. Perna. Ai, ai, diabo. Bom dia, vizinho. Tudo bem? Bom dia, vizinha. Vizinha? Ai, vai dar problema. E, amor? Ouvindo a vizinha contar? Amor, você viu minha chuteira? Ai, galinha. Vai ser uma porção pra dois? Três. A vizinha já tá pra chegar. Filho, só toma cuidado, viu? Se eu pisar na linha, papai quebrar a coluna. Amor, tô... Se eu pisar na linha, papai quebrar a coluna. Uai. Como assim, se eu pisar na linha, papai quebrar a coluna? Mas quem gritou foi o vizinho. Emily. Emily Vickson. Você quer contar alguma coisa pra nós, Emily Vickson? Leozinho. Leozinho. Brincadeira. Leozinho não deixou o like, por isso ele foi. Amor, tô saindo de carro, tá? Tá bom, amor. Só não volta tarde. Oi? Vou ficar te esperando. Eu tô saindo de carro. Pode ir, sabe? Eu tô saindo num carro de dois lugares. Você e Deus. Tchau. Amor, tô indo. Tá tudo bem, amor. Pode ir. Vai. Onde é que você está indo? Mano, não interessa. Não interessa. É assim mesmo. Esse foi o dia que eu pedi minha namorada em namoro no dia das namoradas. Mas vamos começar pelo comigo. Aqui estava eu e minha namorada no shopping. Mas eu precisava desgrudar dessa menina. Então eu levei ela no restaurante. Falei que precisava ir no banheiro. E deixei ela lá. Conversando com os amigos. Fui lá comprar as alianças e... Não. Não ia pagar 3 mil reais em uma bola. Então eu fui em uma outra loja, negociei e tava lá. Cara, ele comprou a aliança num lugar de R$1,99. Cês tão vendo a sacola ali? Cês tão vendo a sacola? R$1,99. Mas empreendedor. Porque a aliança é só uma. O tanto que tu vai gastar comprando comida, comprando coisa pra ela depois, é o preço que você comprava a aliança. É melhor gastar o dinheiro durante o relacionamento do que na aliança, que é só uma. Alianças por R$1,99. Voltamos pra casa. Aproveitei que ela tava lá fora e fui lá organizar o pedido. Pra quem não sabe, minha namorada gosta muito de Jordan. Então minha ideia foi colocar as alianças no cadastro de um Jordan. Chegou a hora do pedido. Mas antes eu vou abrir a risco e procurar uma play. Para de jogar. Leluzi, para de jogar a de na minha cara. Lixo romântico pra deixar o clima mais romântico. Obrigado, Leluzi. Ela fez um dispositivo pra ir dentro do sonho dela resolver a traição que teoricamente aconteceu no sonho dela. Bebam água, viu, chat? Não tá me pagando aqui, ó. Não vou mostrar o rótulo. Bebam água, chat. Se rir, toma maçada. O que a vaca disse pro boi? O que a vaca disse pro boi? Te amo. Caraca, quase que eu cuspi água. Mano, Leluzi meteu-lhe a... O que a vaca disse pro boi? O que a vaca disse pro boi? Te amo. Toma. Por que a velhinha não usou relógio? Porque ela é senhora. Por quê? Porque ela é senhora. Qual é o peixe que caiu do décimo andar? Uaaaaaah! Foi muito ruim. Por que a formiga tem quatro papas? Porque ela é uma formiga. Você tem que ter 5 miligas. É, sem graça. O que o cadarço falou pro tênis? Eu me amarro em você. Por que o pinheiro não se partiu? O que aconteceu com o lápis quando soube que o papel acabou? O que aconteceu com o lápis quando soube que o papel acabou? Ah, eu sei a resposta. Já sei a resposta. Ele ficou desapontado. Vamos ver se eu acertei. Ele ficou desapontado. Se eu acertar, eu vou te assumir pra minha mãe. Eu vou ficar triste? Amor, eu tenho que escolher qual que eu vou mostrar pra ela. Minha vez. Se eu acertar, eu tô grávida. Oi? Sim. Amor, não tem como. Mamãe já ama, mamãe cuida. Hum, mocinha. E se eu acertar, eu vou ser pai. Impossível, Leonardo. Isso é o que você pensa. Isso aqui é safadeza. Se eu acertar, eu esqueço o meu ex. Ops! Ah, é? E se eu acertar, eu paro de te trazer minha ex aqui. Não! Se eu acertar, eu paro de conversar com o meu ex. Oi! Vamos, amor. Vamos. Vamos, só que antes passa um desodorante aí. Leonardo, você está me chamando de pedido? Você está com gambazinho. Que nem a sua boca. Gambazinho. O sujo falando do mal lavado. Literalmente, né? Dá seu braço. Está salgada. Você está salgada? Seus amigos não me tratavam desse jeito. Oh! Os amigos... Ei, ei. Essas brincadeiras aqui não dá certo. Esse tipinho de brincadeira aqui não dá certo, chefe. É que eles não convivem com o seu dia inteiro, né? Exatamente. É só no final de semana. Oi? Um dia com minha namorada acertada. Já começou o dia brava comigo porque eu não dei bom dia pra ela. Acordou já indo no banheiro pedindo que eu ficasse esperando ela. E assim que ela saiu, nem gambá aguentava. No café da manhã eu ofereci uma banana pra ela. E ela recusou. Decidi preparar um pão com presunto pra... Ah, é. Ela não come presunto. Enfim, fiz um pãozinho pra minha namorada e olha o humor dela mudando. Meu sonho é ela me olhar como ele olhou aquele pão. Saiu lá pra fora sem me chamar, só pra mim ir atrás dela. E eu, como um bom namorado, fui atrás. Ah, mochinho! Depois de uma longa manhã, decidi levar ela pra praia. Testei ficar parado pra ver se ela sentia minha falta e... É, não preciso nem continuar. Voltamos pra casa pra uma gravação e olha a animação da menina. Não, mãe, de novo não! Enfim, a gravação foi um sucesso. Levei ela pra jantar em um restaurante. E chegando lá, tinha algumas fãs que a gente tirou fonte e até cantou parabéns pra eles. Não, não é sério! Chegou a hora do pagamento. Como o dia dela, o cartão vai ser o dela também. E acabou? Acabou? Se você gosta de Emily, Vic e Leozinho, a palavra... Hoje vai ser duas palavras. Emily e Leo. Se você gosta de Emily, Vic e Leozinho, faz um comentário com Emily e Leo aqui, ó. Emily e Leo. Deixa o like nesse vídeo. Manda pro máximo de amigos. Lembrando, agora os vídeos são 10 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, te espero aqui às 5 horas pro próximo vídeo. E às 8 horas pra live. Põe aí no seu despertador. Ativa a notificação ali. E é isso. Um beijo, beijo e tchau!